Música Hoje cedo o movimento aqui nas feiras de Manaus foi intenso. Muitos consumidores deixaram a compra do peixe para a última hora. Olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe menino. Jaraqui, 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 curi matando sardinha. Feira da Manaus Moderna é um dos principais complexos de venda de peixes aqui em Manaus. Na semana santa o movimento por aqui é intenso e quem comemora esse aumento de público são os feirantes. As pessoas estão vindo mais para a feira conforme as vendas estão saindo, o pessoal está chegando. Pirarucu, tambaqui, surubim, a variedade de peixes aqui na feira da Manaus Moderna é enorme. E mesmo sendo a sexta-feira santa, muitos consumidores deixaram para a última hora para comprar o pescado. Nessa correria do dia a dia, a gente deixa para a última hora, não tem como. Entre as tradições dedicadas às comemorações da semana santa, o peixe aparece como alimento indispensável no cardápio dos católicos. Esse casal que segue a risca às orientações da igreja pesquisou bastante e resolveu levar dois tipos de pescado. O peixe está bom, está barato e está bem novinho, está bem acessível. Mesmo com um atraso nas compras, o importante é que nesse feriado sagrado, peixe não faltou na mesa dos amazonenses. É, e não é só o peixe, o queridinho dos manauaras. As vendas de ovos de chocolate também aquecem o mercado nessa época do ano. A Fê Comércio informou que os consumidores devem gastar em média 100 reais com as compras da Páscoa. Bem na entrada dos supermercados, lá estão eles. Os ovos de Páscoa dão as caras na semana da data comemorativa. Mila se perde no corredor enfeitado. Opções não faltam. As compras deste ano estão garantidas. E a diversão no domingo também. Desde quando ela era pequenininha, a gente se acorda de madrugada, faz as patinhas de coelhinho na casa toda, esconde tudo embaixo dos móveis. E aí quando ela se acorda, ai, ele passou mesmo. A dona de casa foi uma das milhares de pessoas que já fizeram a pesquisa na semana passada. E não deixou para a última hora porque planeja comprar ovos para toda a família. Realmente tem muita gente por aí que acaba conseguindo comprar ovos de Páscoa para todos os componentes da família. Acaba saindo do supermercado com um cestinho cheio. Em outros casos, as pessoas preferem comprar algo mais barato, umas caixinhas, umas barrinhas. Nem sempre isso substitui, mas já faz a alegria das crianças. Dados da Federação do Comércio do Amazonas apontam que o consumidor pretende gastar em média 100 reais no período da Páscoa. O consumidor está mais confiante no Brasil, entendeu? Que as coisas tendem a melhorar e com isso todo mundo vai gastar mais um pouquinho. Outro setor que está em alta é o de ovos artesanais. Há sempre alguém querendo aprender a fazer a iguaria em casa. Hoje em dia a gente não tem mais condições de comprar um chocolate das marcas famosas, né? Então a gente tem procura se aperfeiçoar para poder fazer para as crianças, né? Mas para que essa produção caseira dê certo, o ideal é saber onde comprar. O importante é que seja numa loja como essa, onde você já encontra o chocolate em barra e também as formas propícias para fazer os doces. Seja em forma de ovo de Páscoa ou no alfabeto, até mesmo o pirulito de chocolate. O resultado final acaba por ser algo bem bonito, embrulhado, numa embalagem como essa aqui, por exemplo. As pessoas, inclusive, podem dar de presente ou até mesmo comercializar e ganhar dinheiro com isso. Temos espátula, temos formas, temos as embalagens. Tudo o que você precisa para o seu trabalho, para comercializar, para si próprio, é o que você acha. E hoje é comemorado o Dia do Índio. Aqui em Manaus, a comunidade Parque das Tribos, lá no bairro Tarumã, sobrevive à ação do homem e tenta manter aquelas tradições em plena área urbana. Seu Jailson tem 44 anos, chegou em Manaus aos 5. Ele é de uma aldeia do Alto Rio Negro. Hoje cacique da tribo dos Carapanas dispensa apresentações. Eu vivi a minha maior parte da infância aqui na Baixa do Tarumã. Vi essa cidade se expandindo. Vi o crescimento da urbanização, vi o crescimento de grandes empreendimentos, os impactos ambientais mudando a nossa trajetória. Eu, como indígena, me vi hoje, na atualidade, sufocado. Casado com dona Ana Cláudia, com quem tem três filhos, ele e a mulher começaram em 2007 a luta para a implantação de um projeto de educação indígena no bairro do Parque das Tribos. Sete anos depois, já em 2014, esse projeto foi instalado na comunidade. O Centro de Educação Escolar Indígena Wakenai Anumarihi já existe há quase quatro anos. Começou com 70 pessoas, entre crianças, jovens e adultos. E o maior objetivo do centro é fazer permanecer a cultura indígena de quase 35 etnias existentes hoje aqui no Parque das Tribos. Com o apoio dos caciques, das lideranças aqui do Parque das Tribos e da própria comunidade indígena, a gente iniciou esse trabalho. Eu, como estava aí na frente do trabalho e recém-formada, como pedagoga e professora também. E as crianças explicam o que mais gostam de fazer durante as aulas. Falar indígena é aprender quem estuda mais, fazer os desenhos indígenas e também botar os nomes indígenas e fazer os grafícios. Estudar e brincar e aprender as línguas. Linguas essas que os fazem cantar, mesmo que com um pouco de vergonha, cada parte de suas histórias. Muito legal, não é? E você vai ver no próximo bloco, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas investiga descarte irregular de produtos industriais e hospitalares em lixão clandestino na Zona Leste de Manaus. Daqui a pouco.